Empresários e empreendedores de Araucária, se sua empresa deseja vender para a Prefeitura, nós temos duas ótimas notícias. Araucária é o primeiro município da região a contar com o escritório de compras. É um espaço destinado ao empresário que deseja participar de licitações. Nós oferecemos cursos, capacitações, consultoria e o principal é que a gente auxilia a reunir a documentação solicitada em edital, para que quando chegar na hora do certame não tenha nenhuma irregularidade. A outra boa notícia é que a Prefeitura acaba de receber do Tribunal de Justiça o certificado de bom pagador. O prazo previsto em lei para pagamento são 30 dias, mas a Prefeitura realiza os pagamentos em até 15 dias. Não perca mais tempo. Vender para a Prefeitura de Araucária é um bom negócio. O escritório de compras está localizado no espaço empreendedor na Prefeitura de Araucária e não precisa agendar atendimento. Prefeitura de Araucária, sempre com você. do que a Prefeitura de Araucária é um bom negócio. Então sepira de Araucária, sempre com você. A gente precisa ser um bom negócio!